O governador Tarso Genro presidiu na tarde de hoje no Palácio Piratini a quarta reunião do Conselho Deliberativo Metropolitano. No encontro foi assinado um acordo de implantação de consórcio metropolitano de gestores públicos para transporte coletivo. O Conselho Deliberativo Metropolitano é uma inovação, a criação do nosso governador Tarso Genro que permite um diálogo com todos os prefeitos e prefeitas da região metropolitana. São 32 cidades, nós temos aqui 40% da população do Rio Grande do Sul que vive na região metropolitana. Então esse diálogo com o prefeito da capital, junto com os prefeitos e prefeitas da região metropolitana é fundamental para que a gente pense um desenvolvimento integrado. Na ocasião também foi apresentado os projetos de mobilidade urbana, onde estão sendo investidos 210 milhões de reais do programa do governo federal PAC-50. Música Música Música